Oi gente, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo a pedido do Memórias do Picapó Amarelo. Eu sou Rafael Novaes e eu vivi o Príncipe Escamado na temporada de 2001 do sítio. Eles me pediram esse vídeo e me mandaram algumas perguntas. Eu demorei um pouco pra conseguir responder, mas felizmente agora eu tô conseguindo fazer. E tô muito feliz de falar sobre isso, porque foi um momento muito legal, muito especial da minha vida e é muito bom relembrar algo que foi tão significativo na minha história. Bem, vamos às perguntas. Como você foi parar no sítio? Fez teste diretamente para o Príncipe Escamado? Eu fui parar no sítio... Pra falar disso, eu acho que eu tenho que falar primeiro de qual é a minha relação com a carreira artística. Ela foi muito rápida, ela foi inesperada. Eu nunca tinha imaginado em trabalhar como ator, eu não tinha nenhum contato com a carreira artística, não conhecia ninguém, não tinha ninguém na minha família que tinha alguma ligação com a carreira artística. E eu, na verdade, sempre imaginei ser advogado, foi uma profissão que desde criança eu imaginei ter. Em 97, eu entrei para a faculdade de Direito e eu comecei a me sentir muito tímido, muito retraído, com uma dificuldade de me expressar. Quando eu tinha que me expressar, eu sentia dificuldade. Então eu resolvi fazer um curso de teatro para tentar melhorar um pouco essa minha sensação. Comecei o curso no meio de 98, na metade do ano de 98, e rapidamente eu me apaixonei pela carreira, pela profissão. Inclusive, aquilo me gerou muitas dúvidas depois do que eu seguiria, de que profissão eu escolheria para mim. Mas o fato é que esse amor rapidamente me fez, felizmente, conseguir algumas coisas. Eu já no ano seguinte, em 99, eu consegui uma vaga no infantil. Com essa mesma companhia eu fiz uma segunda peça, também infantil. E no início do ano seguinte, no ano 2000, eu comecei... Minto, eu fiz essas peças pelo ano de 99 e 2000. No início do ano de 2001, eu acabei conseguindo uma vaga numa outra peça. E aí eram duas peças, um infantil e um adulto. E eu consegui trabalhar nessa companhia, que tinha como um dos diretores o Pedro Vasconcelos, que viria a ser um dos diretores do sítio depois, no meio do ano. Bem, eu ainda no ano 2000, eu fiz um teste para malhação. Eu tinha gravado, no ano de 99, um vídeo para o Recursos Artísticos da Globo. No ano de 2000, eu fui chamado para fazer um teste para malhação. Esse teste, ele foi destacado dos demais e foi separado para um possível personagem para a temporada do ano seguinte, que seria a temporada de 2001. Só que ele não... acabou que a coisa não se concretizou. Algumas mudanças aconteceram na direção da malhação e isso acabou não acontecendo. Mas o produtor de elenco do sítio, Nelson Fonseca, assistiu ao meu teste na malhação e me convidou para fazer o teste para o Príncipe Escamado, para a temporada de 2001, com mais dois atores. E, felizmente, como vocês já sabem, eu fiquei com o papel. A minha maior lembrança daquele tempo é a sensação que eu tinha. Era uma ansiedade muito grande. Eu não tinha experiência nenhuma com televisão. Eu tinha feito na televisão uma participação de um dia, uma cena na malhação, no ano seguinte, no ano anterior. Eu tinha feito, antes disso, uma participação num outro programa chamado Linha Direta, também de um dia ou dois dias de gravação. Então, eu fiquei muito ansioso em fazer o trabalho. O sítio, ele vinha com uma importância muito grande para a emissora, como não poderia ser diferente. Ele tinha uma intenção tecnológica muito avançada, para que vocês saibam, grande parte das minhas cenas iniciais, elas eram gravadas, eu gravava sozinho, sem nenhuma interação com ninguém, dentro de uma sala, toda verde, que era o croma. Ela era toda revestida de tecido verde e, depois, o meu personagem era inserido por computação gráfica junto com os demais personagens da trama. Então, isso gerou em mim uma ansiedade muito grande por não ter experiência, tentando compensar essa inexperiência com a minha vontade de acertar, de fazer certo. Então, eu me dedicava bastante, tentava estar sempre muito pronto para fazer e eu me lembro muito dessa época, essa sensação que eu tinha de fazer com que a coisa funcionasse. De todos os momentos em que apareceu na série, qual te marcou mais e qual você mais gostou de fazer? É o início. Não tem como eu não pensar que essa fase inicial, as primeiras cenas, o início da minha participação, justamente pela minha inexperiência, pela minha ansiedade e pelo meu primeiro contato com a televisão, com o dia a dia da televisão e também porque eu gravava sozinho e era algo muito legal, né? Você pular de um quadrado para o chão e isso significar um pulo de algo muito grande, ser pendurado numa grua e estar voando ou nadando. Então, era muito legal fazer esse trabalho. Como era o processo de maquiagem, demorava muito? O processo diário de maquiagem demorava em torno de uma hora. Mas o processo anterior à maquiagem, ele sim foi um processo muito demorado. Vocês lembram que eu tinha uma cabeça, essa cabeça era uma cabeça de espuma, e ela foi feita sob medida, ela foi feita sob medida para a minha cabeça. E isso, para que isso fosse feito, eu precisei ficar, eu tive que ir para o Projac na época, e eu fiquei lá por, acho que uma hora, com a cabeça completamente engessada, totalmente engessada, só com dois coisas para respirar. E eu precisava fazer assim, toda hora que eles me perguntavam se estava tudo bem. E isso foi uma sensação, foi bem demorado, e foi uma sensação muito diferente, você ficar com a sua cabeça totalmente engessada por quase uma hora, para que pudesse fazer um molde do que seria depois a cabeça do personagem. A maquiagem em si, diariamente, depois que eu vestia a roupa, botava aquela cabeça, eu ia para a sala de maquiagem e ficava por mais, em torno de 40 minutos a uma hora. Principalmente nas primeiras semanas, ela demorava uma hora, uma hora e pouco, depois aquilo foi se tornando mais uma rotina, então era mais rápido, durava em torno de 40 minutos, e foi isso. Como era a sua relação com os outros atores? A minha relação com os outros atores era ótima. Eles eram todos muito mais novos do que eu, principalmente as pessoas com quem eu mais gravava, que era a Isabelle, a Lara, o César. Eu tinha 22 anos na época, eles eram crianças bem mais novas, e era bem divertido. Eu acho que todo mundo estava muito feliz em fazer aquilo, eu estava muito feliz em fazer aquilo, eles estavam muito felizes em fazer aquilo, e era bastante divertido. Depois que passou essa primeira etapa da ansiedade, do nervosismo, a coisa ficou muito legal de fazer, e era isso. Eu me lembro que a Isabelle era muito ativa, ela era uma criança muito ativa, ela brincava muito, ela estava sempre bem disposta, sempre animada, falava bastante, então eu me lembro bastante dela nessa época. E era muito legal, porque eu era um personagem ali, sempre que eu aparecia no set, as crianças ficavam super animadas em ver aquela figura diferente ali, então era bastante legal. Você se ausentou do sítio por sua escolha, ou porque o personagem não fez mais parte da trama? Por minha escolha, não. Eu acho que porque não fez mais parte da trama. Pelo que eu me lembro, até onde eu me lembro, eu gravei todas as inserções do sítio, do personagem no sítio, até que eu me lembro que eu tive uma agenda mais intensa de gravação no ano de 2001, 2002, depois a coisa parou, mas em 2004 eu me lembro de ter voltado, já nem era mais do núcleo do Roberto Tauma, e eu me lembro de ter voltado para fazer mais uma participação, então acredito que eu tenha gravado aí até o término do personagem. Se eu assisti a versão antiga do sítio, e o que eu achei, eu assisti depois, eu não assisti antes, eu acho que foi tudo muito rápido, eu fiz o teste no meio de julho de 2001, se eu não me engano, e no final de julho, menos de duas semanas depois, eu já estava contratado fazendo essa questão da máscara, vários outros testes que foram feitos, de roupa, de tudo, então eu me lembro que foi muito rápido, então eu não assisti, também não assisti por uma vontade de não me influenciar demais, porque eu era muito inexperiente, fiquei com medo de instintivamente copiar o que já tinha sido feito, então até por isso também, eu não assisti, só fui assistir algum tempo depois, a versão anterior do sítio com o príncipe escamado. Você já havia feito outro projeto antes do sítio? Bom, na televisão eu tinha feito, como eu já disse, uma ceninha na malhação de um dia, logo após o meu teste, eles me chamaram para fazer essa participação, e tinha feito um pouquinho antes também, uma participação também de um ou dois dias, no linha direta, que era o programa da Globo, de reconstruição, de crimes e coisa, eu fiz isso um pouco antes, então eram minhas duas únicas experiências com a televisão, ou seja, nenhuma, eu não tinha nenhuma experiência com a televisão, quando eu comecei a fazer o sítio, e tinha feito teatro um pouco antes, que tinham sido quatro peças, dois infantis, três infantis e um adulto. Se surgiram novos projetos depois do sítio, ou se eu decidi não atuar mais? Eu acho que a resposta é assim, para os dois surgiram, e eu resolvi não atuar mais. Como eu disse, meu objetivo de profissão sempre foi ser advogado, desde que eu era criança, e apesar de eu ter passado um tempo com uma dúvida, e diria mais, até um determinado tempo com uma certeza de que eu seria ator, a carreira de advocacia sempre falou muito alto para mim, e eu no ano de 2002, depois acabei, por acaso, arrumando uma possibilidade de colocação num escritório de advocacia muito grande no Rio, e eu resolvi, enquanto eu não estava gravando, eu resolvi trabalhar nesse escritório, me formei, fui efetivado como advogado, fui trabalhar num escritório, eu estava trabalhando num escritório muito grande, estava muito feliz com aquilo, e aí me chamaram para fazer no ano de 2000 e, no final de 2002 para 2003, uma novela em São Paulo, numa outra emissora, eu recusei, depois me chamaram na própria Globo para fazer algumas participações em novela, minissérie, acho que foram duas minisséries e uma novela, ou duas novelas e uma minissérie, eu já não me lembro bem, mas foram três oportunidades, que eram participações, uma um pouco maior, mas eu acabei recusando, porque eu estava dentro desse escritório, e acabei achando que eu já não me sentia mais tão desconfortável em me expressar, aquela timidez já tinha melhorado, e eu já estava bastante feliz fazendo o que eu estava fazendo, então, depois disso, eu acabei não fazendo mais nada como ator, à exceção de uma participação depois, em 2004, no próprio sítio, porque eu me senti obrigado a terminar o que eu comecei, e fazer o personagem, e me senti muito bem fazendo isso. Bom, como eu já disse, o que eu faço atualmente, eu sou advogado, trabalho com isso desde então, também sou professor, já fui professor universitário, hoje sou professor de curso de pós-graduação, e sou advogado todos os dias da minha vida, sou bastante feliz com a escolha que eu fiz, mas tenho certeza que seria bastante feliz também se tivesse continuado, seguido a carreira de ator, tenho bastante contato ainda com algumas pessoas no meio artístico, e eu sou bastante feliz por ter vivido isso, tenho bastante orgulho de ter vivido isso, e é muito legal hoje em dia, é algo que foi tão inesperado, e até hoje eu esteja aqui agora, quase 20 anos depois, falando sobre isso. Por acaso, há duas semanas atrás, a minha sobrinha, que tem quase 5 anos, vai fazer 5 anos, ela acabou tendo seu primeiro contato com o sítio do Picapau Amarelo, e me viu lá, e soube que era eu, e foi muito legal, é muito legal quando isso acontece ainda, porque dá uma sensação muito boa de ter feito algo que 20 anos depois ainda tem algum impacto sobre uma criança de 5 anos. Então, é isso. Adorei falar sobre isso com vocês, fico muito feliz de relembrar, fazia algum tempo que eu não conversava sobre isso, e muito obrigado. Tchau, tchau, gente!